não fica pensando só em mulher não cara não fica só pensando em mulher não você pode se relacionar com árvores com você pode ler livros você pode ver séries beleza galera e outra coisa sai um pouco do CSGO beleza galera joga CSGO mas se você tem que também ver umas séries da hora para ele é um livro né para você chegar na 1010 e falar outras coisas que não seja apenas comprei uma esquina para a skin com o cupom do de com uma porcentagem absurda do tamanho do saco dele tem que saber falar outras coisas além disso beleza galera tem que falar ó eu tenho mais que no CSGO é legal falar das skins do CSGO é mas é legal você falar sobre outros aspectos também skin não é tudo